Olá meninas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Vídeo de crescimento capilar aqui no canal. Muitas meninas estavam me pedindo dicas de crescimento capilar. E a pessoa que sentou em meu trazer essas dicas pra vocês, hoje eu vou dar algumas dicas que fazem o cabelo crescer mais rápido, que fazem o cabelo ter aquele crescimento, sabe, o woke, essa que a gente gosta. Muita gente acha que o cabelo crespo ele não cresce, ou que ele não sai do mesmo tamanho. Não é isso gente, o cabelo crespo ele cresce. Inclusive o meu, ele cresce bastante até. Eu acho que o meu cabelo cresce muito mais do que quando eu relaxava. Só que eu também corto muito o meu cabelo. Quem me acompanha em todas as redes sociais, se você não me acompanha, me acompanha nas redes sociais. Sabe que eu corto meu cabelo duas, três, quatro, cinco vezes no ano. E tipo, eu não corto pouco não, eu corto... Sabe, de verdade, eu corto de com força. Porque eu acho que cabelo saudável é o que tem que ter, não só cabelo com comprimento. Tem gente que quer ter um comprimento enorme, aquela espuma toda bagaçada, toda porosa. Que você é assim, Jesus, o que é aquilo? Mas a pessoa quer deixar lá só pra ter comprimento. Gente, sai desse padrão de cabelo rapunzel o tempo todo, entendeu? Mas se é pra ter cabelo rapunzel, vamos ter cabelo rapunzel com saúde. Então eu já vou dar cinco dicas pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Que desde já deem bastante like nesse vídeo. Pra que outras pessoas possam ver. Então dá like no vídeo. Compartilha nas redes sociais. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. E deixe suas dúvidas aqui embaixo que eu vou responder tudo. Tá certo? Bora conferir. Primeira dica é, tenha uma alimentação saudável. Já ouviu falar aquela frase, você é o que você come? Sim. Crescimento capilar também tem a ver com o que a gente come. Coma frutas, verduras que estimulem o crescimento capilar. Que tem uma vitamina A, que tem uma vitamina E. Que é uma coisa que a gente encontra muito pouco nos nossos alimentos. Que tem uma vitamina C. Que ajude a gente ter um cabelo saudável, um cabelo bonito. Beba bastante água no dia, gente. Porque quando você bebe água, faz bem pra pele. Faz bem pro cabelo. Faz bem pro nosso corpo como um todo. Então beba bastante água. Coma bem. Coma fruta. Coma verdura. Corte de vez em quando aquelas besteiras que a gente come. Porque não faz só mal pro corpo. Não dá só celulite. Não dá só gordura localizada. Também deixa o cabelo com aspecto feio, desidratado. Porque vitamina é pro corpo todo. Se a vitamina não chega nem ao seu corpo, que dirige a sua cabeça. Não é isso? Segunda dica. Use produtos que estimulem o crescimento capilar. Sim, gente. Use produtos que estimulem o crescimento capilar. Tem gente que o cabelo cresça assim, tipo, o cabelo crescer. Tem gente que não tem uma pré-disposição capilar pra ter o cabelo comprido. Então é legal usar produtos como óleo de rícino no couro cabeludo. Tônicos no couro cabeludo. Usar produtos tipo, xampus bomba, xampu de café, xampu de cebola. Todos esses xampus, gente, pelo menos de cebola comigo, ele realmente funciona. Usar um xampu com, bota uma gota de Arovic no xampu que é vitamina A. Então ajuda no estímulo do crescimento capilar. Fazer massagens com estante no cabelo. Usar um túnico de gengibre. Usar um túnico de alho. Usar um túnico de alumã. Todos esses produtos ajudam muito no crescimento capilar. Inclusive eu vou linkar aqui vários vídeos que eu já fiz sobre o crescimento capilar. Várias coisas mesmo. E ainda vai ter muito mais pra vocês. Se esse vídeo tiver bastante like, eu vou trazer muitas recíduas pra vocês. E tudo isso realmente funciona e tudo isso ajuda muito no crescimento capilar. Terceira dica, corte as pontas do seu cabelo. Sim, gente, corte as pontas do seu cabelo. Como eu falei no início do vídeo, de vez em quando a gente tem que cortar nas pontinhas. Porque a ponta tá seca, a ponta tá desidratada, tá porosa, tá com pontas dupla. Tem reciclaseira que realmente funciona, que realmente vai cuidar das pontas. Mas tem, às vezes, o cabelo chega num estágio tão profundo que uma simples reciclaseira não adianta. Tem que ser muito mais do que uma reciclaseira. Então, é vitamina T nele. Tem que chegar lá, tem que ir no salão, tem que cortar, tem que tirar as pontas. Por quê, gente? Isso, quando você tira... Dizer que o cabelo vai crescer quando você corta, muitas pessoas dizem que é mídia. Mas, um cabelo hidratado, ele cresce melhor porque você vai ter menos óleo na ponta. Ou seja, o cabelo vai quebrar menos, o cabelo vai ter menos queda. E com isso, vai ter um crescimento mais forte, vai ter um crescimento mais acelerado. Inclusive, eu corto e ainda corto na lua crescente ou lua nova, porque eu sou dessa e eu acredito na lua, tá? Quarta dica, experimente de vez em quando usar menos produtos com preto-latos, parafina líquida, óleo mineral, sulfato. Esses produtos, eu tô dizendo pra vocês, façam no-pull como eu faço. Ou no-pull. O que eu digo é pra você ter alguns produtos voltados pra essa linha de que não tem sulfatos e preto-latos. Por quê? Dessa forma, ele não vai estar só encobrindo a sua fibra. Eu sei que tem produtos que deixam o cabelo lindo, que deixam o cabelo maravilhoso. Só que ele tá só encobrindo o seu cabelo. Ele não tá tratando de fato. Então, de vez em quando, compra uns produtos mais fortes aí, que não tenha tudo isso aí. E trate seu cabelo, porque um cabelo forte, um cabelo saudável, um cabelo saudável, ele tem um bom crescimento capilar. E é isso que importa. É saudável, porque o cabelo que ele cresce saudável, ele cresce bem, ele cresce bonito. Um cabelo que ele cresce não saudável, ele não cresce bem, ele não cresce bonito e não é legal. Entendeu? Quinta e última dica. Massageie o seu couro cabeludo. Sim, gente. Sempre que você for lavar o seu cabelo, pode ser com shampoo, com sulfato, com sulfato, qual que for. Massageie o seu couro cabeludo. Sempre que você for hidratar o seu cabelo... Hidratar o seu cabelo não, porque tem muita gente que não gosta da combo. Mas quando você estiver fazendo tônico no cabelo, fazendo umectação no cabelo, quando você estiver fazendo uso de tônicos, de óleos, qualquer coisa, massageie no mínimo 5 minutos o seu cabelo. Porque isso estimula a circulação, isso estimula o crescimento capilar, isso faz com que o cabelo cresça mais rápido. E fazendo todas as dicas que eu falei pra vocês, com certeza o seu cabelo pode crescer 3, 4 centímetros ao mês. Brincando. Porque já teve mês que meu cabelo crescer 4 centímetros e, tipo, ser muito bom. A questão é que eu não tô muito disciplinada esses tempos, né? Porque a vida tá uma correria, eu tenho que gravar vídeo pra vocês, eu tenho que fazer várias coisas. E às vezes não dá tempo de eu seguir uma rotina certinha, sabe? De túnico, de óleos, de shampoo e tudo mais. Tanto que eu tô usando shampoo normal no cabelo desde fevereiro. Mas eu quero muito usar algum shampoo diferente. Então se vocês tiverem alguma dica assim, comenta aqui embaixo. As suas dicas de crescimento capilar que eu quero muito saber. Vou colocar em prática com certeza. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham dado like, se inscrevam no canal e compartilham nas redes sociais. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!